Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, estamos mais um dia, dia 25 do 3, para trazer as atualizações aqui das informações do Açude Castanhão. Pessoal, grande dia, Açude Castanhão chega na régua 80, como todo mundo viu, acompanhou o meu trabalho, eu mostrei a régua 79, então hoje a régua 79 está coberta, chegamos na régua 80 no centímetro 2, pessoal, graças a Deus, está subindo pessoal, subindo muito, graças a Deus. Açude Castanhão nas últimas 24 horas aumentou, pessoal, 9 centímetros. Que notícia, né pessoal, que notícia boa, 9 centímetros acumulou, então, após a chuva de 2021, o total de tudo acumulado dá 93 centímetros, pessoal, Açude Castanhão pegou essa recarga no ano de 2021, foi 93 centímetros e olha o motivo de ele ter subido tanto, né pessoal, uma chuva de 40 milímetros, pessoas, pessoal, nas últimas 24 horas, o Açude Castanhão que recebe as águas da transposição do Rio São Francisco, das chuvas da região do Cariri. Pessoal, hoje o Açude em porcentagem, chegamos, pessoal, chegamos a 11%, 11,06%, pessoal, muita gente ficava, não vai sair dos 10%, saímos dos 10%, pessoal, 11,06%, em volume em metros cúbicos, estamos hoje com 741 milhões de metros cúbicos, olha aí, o Caixão tem capacidade para 6,7 bilhões de metros cúbicos e continua a liberação, o volume para o Rio Jaguaribe, de 4.077 litros por segundo para o Rio Jaguaribe e para o Eixão das Águas, continua o 1.777 litros por segundo, pessoal, e hoje eu tenho uma informação melhor para vocês, aqui é um vídeo muito bom, um aulão, pessoal, para vocês entenderem melhor, porque tem pessoas que acham que o Riacho Seco é uma coisa definitiva, é por lá que as águas vão estar vindo para o Castanhão, então, esse vídeo que eu vou deixar aqui no final desse vídeo, no e-cartezinho, vai aparecer aí em cima, perto da minha logomarca, você clica nele, que você vai ter, vai ver esse aulão, pessoal, assista, fala sobre a transposição, as águas para o Castanhão, o Cinturão das Águas, fala se mostra mapas, realmente, eu peço a você que assista, porque vai esclarecer, vai tirar muitas dúvidas que você tem sobre a transposição, sobre vários, vários assuntos, pessoal, realmente é muito rico em conhecimento esse vídeo, então assista, pessoal, esse vídeo, vou deixar aqui no final desse vídeo, naquelas duas telinhas que aparecem, e vou deixar no encartezinho aí, que já deve ter aparecido o encartezinho do vídeo, tá bom, pessoal? Muito obrigado, uma ótima quinta-feira para vocês, e até amanhã, se Deus quiser, pessoal. Tchau.